Música Nós cumprimentamos a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Você pergunta e o pastor responde, identifica o nome do nosso programa, que vai ao ar toda semana, pelo canal do Youtube, pela TV Manaim, pelas plataformas de streaming. As respostas às perguntas que normalmente são feitas por pessoas a respeito da Igreja Cristã Maranata, temos a oportunidade de mostrar quem somos, evidenciando a nossa história, a doutrina que adotamos e pregamos, nossos objetivos, a nossa responsabilidade social, com o meio ambiente e enquanto instituição que somos. Para participar desse programa, temos a grata satisfação de ter mais uma vez conosco o pastor Josias Júnior. A paz do Senhor, pastor Josias Júnior. Paz do Senhor Adaiso, pastor Adaiso, paz do Senhor para você que nos acompanha. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Pastor Josias, nós estamos recebendo inúmeras perguntas acerca do nosso evento Trombetas e Festas. Está chegando, hein? Está chegando, está se aproximando, as igrejas estão alegres, comprometidas e nós estamos aqui para responder algumas perguntas. E eu entendi, entendo pertinente neste momento de preparo, neste momento de envolvimento da igreja e de todos aqueles que nós convidamos, que já encontram-se já participando de Trombetas e Festas, né? Envolvido neste momento glorioso deste grande evento. A primeira pergunta que nos veio, pastor Josias, e eu gostaria que você estivesse fazendo um comentário, por que o nome Trombetas e Festas? Pastor Adaiso, é interessante porque, interessante que os irmãos que nos assistem tenham ciência dessa informação, porque isso costuma ser a primeira pergunta que as pessoas fazem para nós, quando nós, por exemplo, fazemos o convite. E, de maneira geral, eu tenho sido perguntado sobre isso pelos órgãos e veículos de imprensa que vão fazer a cobertura do evento, que foram convidados a estarem lá no evento e aqueles que se apresentaram para tal e que querem saber por que Trombetas e Festas. Há muitos aspectos que podem ser levados em consideração, inclusive do ponto de vista bíblico, da realidade bíblica. Mas a gente vai fazer uma explicação aqui bem simples, para que todos possam ter essa informação e possam, inclusive, usar essa informação quando alguém perguntar. No passado, e nós sempre baseamos, do ponto de vista profético, a nossa vida naquilo que aconteceu no Velho e Novo Testamento, no passado as cidades funcionavam da seguinte maneira. Não havia indústria, então o trabalho cotidiano era agropastoril, as pessoas trabalhavam no campo e moravam nas cidades. E acontece que as cidades eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, elas eram fortificadas, e morar dentro da cidade significa contar com a proteção ali do exército, dos soldados e das fortalezas que estavam ali. Então as pessoas saíam de manhã para o campo para trabalhar e voltavam à noite, então fechavam-se as portas das cidades e ali eles estavam sob a guarda dos guardas da cidade. Acontece que podia acontecer algum episódio ao longo do dia, quando eles estavam longe. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha os recursos de comunicação que a gente tem hoje, que a gente fala com qualquer pessoa no mundo instantaneamente. Então a forma que havia para uma comunicação, no caso de uma emergência, e num caso específico, vou falar daqui a pouquinho, era através de toques de trombetas. Havia as pessoas que ficavam posicionadas nos lugares estratégicos, à distância, lugares altos, a observar tudo o que acontecia no entorno das cidades. E quando havia, por exemplo, numa situação eventual de um ataque de um exército inimigo, então havia um determinado toque que, ao ser dado, todos tinham tempo de, ao ouvir e discernir aquele toque, correr para a cidade para se proteger. Então esse era um caso específico, um caso clássico, dessa do toque das trombetas, feito por aqueles que estavam observando e que podiam ver primeiro aquilo que ia acontecer. Uma outra situação, que eu falei que comentaria depois, que também era clássica, é quando o rei que saía para uma jornada ou para uma batalha, quando ele voltava. Então eles viam ao longe ali o exército daquele rei da cidade, os estandartes vitoriosos, levantados, aquelas estandartes eram como se fossem bandeiras que os soldados carregavam para a identificação ao longe daquele exército. Quando eles voltavam, então havia aquele toque específico para dizer o rei está voltando, o rei está chegando. Ou seja, pastor Josias, o toque de trombetas em Israel, ele servia para uma comunicação. Era um aviso. Para dar uma informação. Isso. E, obviamente, em função do toque, isso constituía um segredo. Sim. Só identificava aqueles que conheciam o segredo. Exatamente. Certamente, quem não conhecia o segredo, não conseguia identificar aquilo que efetivamente estava acontecendo. Ou seja, o toque era dado, as pessoas que conheciam o segredo, aquilo que identificava... O que significava aquele toque. O que significava, o que estava relacionado com aquele toque, tomava as providências. E o restante das pessoas que não conheciam, eles ficavam perplexos. Mas o que está acontecendo? Exatamente. Até atordoados. É. Diante daquela situação, sem saber como reagir. E interessante também, voltando ao aspecto histórico da trombeta, o toque da trombeta também era dado como avisos para os soldados, quando estavam num período de guerra, né? Ainda hoje, inclusive, apesar de toda a modernidade da comunicação que existe, você ainda tem, por exemplo, no Exército, o corneteiro, a figura do corneteiro. Ele dá um determinado toque, aquele toque tem um significado. Todo mundo tem que saber o significado de cada toque, para poder saber como reagir diante do toque, diante do aviso. Exatamente. E o interessante é que estes toques, como mencionamos anteriormente, constituíam segredos para aqueles que o viam, e estes segredos confundiam, obviamente, os adversários. Sem dúvida. O Exército adversário. Sem dúvida. Era confundido, ele não conseguia entender. O Exército tomava as providentes, ou entrava em ação, ou recuava, de acordo com aquilo que era orientado pelo toque, e agia. E também, o pastor Josias, qual a relação que o toque de trombetas tinha com as festas em Israel? Muito bem. Fazia parte da liturgia, primeiro que desde a saída do povo de Israel do Egito, que Deus estabeleceu todas as festas, aliás, toda a liturgia do culto e dos momentos comemorativos de Israel. Desde os detalhes do tabernáculo, ao procedimento dos levitas, dos sacerdotes, sumo sacerdote, o que podia fazer, o que não podia, o que acontecia, em que sequência, até o calendário festivo de Israel. Tudo foi estabelecido por Deus. Então, dentro da liturgia da festa, sempre havia o chamado para a festa. Você percebe que sempre o povo de Israel, e isso, obviamente, que se reflete profeticamente aos nossos dias hoje, tudo do povo de Israel era vivido em conjunto, em uníssono, o povo junto. O culto era todo mundo junto no tabernáculo. As festas, todo mundo junto. Para você ter uma ideia, Israel tem sete festas, no calendário festivo de Israel, e desde o Velho Testamento, que havia essa ordenança de que dessas sete, três eram principais, e das três, pelo menos em uma delas, todo judeu tinha que estar em Jerusalém para poder estar presente no momento da festa, para estar vivendo. E aí a gente faz um reflexo profético na doutrina do corpo. Tinha que estar no corpo, ou seja, tinha que estar junto, em conjunto, vivendo a festa em conjunto. Então, o toque da trombeta é uma das funções do toque da trombeta, ou do chofar, que era o chifre do carneiro que era trabalhado. Aliás, recentemente, o pastor Gedelti fez uma abordagem muito interessante, porque ele falou o seguinte, que o chifre ali, quer dizer, aquilo que está na cabeça do carneiro, do cordeiro ali, todo o aviso, todo o alerta para a igreja, toda a comunicação, toda a orientação para a igreja vem do cabeça, que é o Senhor Jesus. Ele fez essa abordagem que eu achei notável. Um aspecto muito interessante. É muito interessante. E dentro do contexto da festa, o toque do chofar, ele era não só como parte da liturgia da festa, como o alerta para que a festa, para o momento em que a festa iria começar. Ou seja, chegou a hora da festa. Chegou a hora de entrar na cidade, chegou a hora da alegria, chegou a hora daquilo que havia tanta expectativa de acontecer, chegou a hora de começar. Ou seja, com o objetivo de marcar os inícios das festas, a trombeta era tocada e, voltando ao que nós falamos inicialmente, de acordo com a forma como o toque, o povo já identificava. Vai iniciar a festa, tal festa. E é interessante que existiam duas festas, uma na sequência da outra, que era a festa do Pentecostes e a festa das trombetas. As trombetas. E antes de iniciar a festa, propriamente, das trombetas, iniciava-se, portanto, havia um toque. Era o toque da trombeta que apontava que iria iniciar a festa das trombetas, já no final da festa de Pentecostes. Você poderia nos falar o que se identifica profeticamente a festa de Pentecostes e a festa das trombetas? Há um aspecto interessante. Eu queria utilizar uma expressão bíblica que, para mim, me marcou muito, mas que mostra esse período que nós vivemos. É quando o apóstolo Paulo, falando sobre a última ceia, ele disse o seguinte, todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciais, e quando ele disse anunciais, que, para mim, já é uma expressão muito forte, porque faz parte daquilo que nós fazemos no dia a dia. E está relacionado com o aspecto da trombeta. Exatamente. É um anúncio. É um anúncio. A trombeta é um anúncio. Aí o serviço diz o seguinte, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, ele coloca o Evangelho, o projeto de salvação de Deus, dentro de uma frase. E quando você vive a obra, você está anunciando esse projeto. Quando você vive a comunhão, você tem experiência com o corpo, experiência com o sangue, com o Espírito Santo, você está anunciando esse projeto. Então, quando você fala de Pentecostes e trombetas, nós vemos aqui dois momentos da história da igreja. O primeiro é o Pentecostes. Ou seja, é o início da operação do Espírito Santo na vida da igreja até o final da operação do Espírito Santo na vida da igreja. Quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, o Espírito Santo sobe junto. Então, esse é o significado. Quer dizer, é um alerta para que esse momento final do projeto, ele está chegando, ele está acontecendo. Podemos, então, afirmar, pastor Josias, que nós estamos vivendo a última manifestação do Espírito Santo, o último derramar do Espírito Santo. Exatamente, o último alerta é isso mesmo. O último derramar do Espírito Santo sobre a última igreja. Exatamente. Essa igreja que, nesse tempo que identificamos como o tempo do breve, e o que que efetivamente as trombetas, nesse aspecto profético, nós podemos dizer, que a festa das trombetas, ela está relacionada ao arrebatamento. Sem dúvida. E, neste momento, as trombetas, elas estão tocando, apontando para o início desta festa, que é o arrebatamento. Para a igreja, é uma festa. A igreja está se preparando para essa grande festa. É o grande e, ao mesmo tempo, terrível dia do Senhor. O que a Bíblia diz, é o grande e terrível dia do Senhor. Para a igreja, é grande. Para a igreja, é maravilhoso. Pastor Adaiso, é interessante dizer uma coisa. Os discípulos passaram três anos convivendo diariamente com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pregou para a multidão e os discípulos ouviram as mensagens. Em um determinado momento, o Senhor Jesus contou a parábola do semeador e os discípulos não entenderam a parábola, a ponto do Senhor Jesus dar o discernimento. É um trecho bíblico onde o Senhor fala a parábola e entrega a revelação acerca dessa parábola com o discernimento. Apesar de eles terem convivido três anos com Jesus todos os dias, as escamas lhe caíram dos olhos, para usar uma metáfora que aconteceu, e uma experiência que aconteceu com Paulo de fato, quando o Espírito Santo foi derramado. Então, o Espírito Santo é quem nos dá a condição de entender tudo o que está acontecendo. Foi assim que Pedro, um simples pescador, um homem de atitudes às vezes até rústicas, se levanta, assume um púlpito, prega e três mil almas se convertem. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe fez compreender, enxergar, entender o momento profético que estava vivendo. Nós falávamos sobre as trombetas, sobre a capacidade de discernir a trombeta. Quem dá essa capacidade é o Espírito Santo. É ele que dá essa capacidade. E está exatamente o segredo. O segredo. E aí a gente vê o seguinte, se lá no Pentecostes o Espírito Santo de Deus fez com que eles entendessem e pregassem com poder que Jesus estava vivo, apesar de todos saberem que ele havia morrido, hoje a igreja está recebendo o derramar do Espírito Santo para pregar que Jesus vem, para dizer que Jesus vem. E aqueles que abrem o coração ao Espírito Santo, não é a igreja que vai convencer, é o Espírito que vai abrir os olhos para que as pessoas possam entender que de fato o que está acontecendo, que possam reconhecer o toque da trombeta. Pastor Josias, quantos países estaremos alcançando neste evento Trombetas e Festas? É interessante, pastora Daís, que do ponto de vista de alcance da Rádio Manaim, da TV Manaim, do nosso canal no YouTube, nós temos registro, registro, isso é documentado, de acessos em 174 países. Do ponto de vista de público que deve ser alcançado, nós estamos trabalhando com o alcance de um bilhão de pessoas, pelo menos. Então isso é o somatório de todos os lares que são atendidos pelas diversas emissoras de televisão e rádio que vão transmitir esse evento ao longo do planeta. Isso em função do alcance de todas as TVs que foram contratadas para a retransmissão deste evento. Perfeito, perfeito. Glória ao nome do Senhor. Significa que a palavra estará sendo levada ao mundo inteiro. Isso, estamos obedecendo aquela ordenança do Senhor Jesus. Isso, perfeitamente. E exatamente, voltando aqui ao aspecto prático de trombetas e festas, que efetivamente estará esse alcance de forma muito representativa, nós falamos do aspecto histórico e profético. No aspecto prático, passou Josias. Como é que nós podemos evidenciar estes sinais para que aqueles que estão nos ouvindo neste momento, participando deste programa que antecede o evento Trompetas e Festas, para que eles possam entender exatamente qual o propósito deste evento. No aspecto prático. Prático. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar rapidamente aqui um simbolismo. Se você está dirigindo o seu automóvel e você vê uma placa de trânsito, aquela placa de trânsito é um sinal. Ela tem uma informação para você. É um sinal. É tanto que a gente fala que é um sinal de trânsito ou uma placa de trânsito. Aquele sinal, ele traz em si um aviso. Vire à direita, por exemplo. Ou seja... Se você não atender a esse aviso... Reduz a velocidade. É, reduz a velocidade. Se você não atender o aviso, você vai estar sujeito a um juízo. A uma punição. Ou um acidente. Um acidente ou uma multa, ou seja lá o que for. Está certo? Mas para isso, imagine que você está dirigindo na Coreia do Sul e você vê uma placa em coreano. Então você não vai saber identificar que aviso é aquele. Qual o significado daquele sinal. Assim é o homem que não está vivendo uma experiência com o Espírito Santo. Ele está vendo as coisas acontecerem à sua volta. Ele está vendo todos os sinais e evidências registrados na palavra de Deus. como sendo sinais do último instante, da volta de Jesus. Ele está vendo guerras, rumores de guerras. Ele está vendo pestes. Ele está vendo as famílias sendo destruídas. Nós falamos aqui sobre as trombetas. E a Bíblia fala sobre todo o prejuízo causado à natureza. Que isso seriam sinais, seriam trombetas que estariam tocando. Ele está vendo o mundo em deterioração. Ele está vendo todas as coisas. E há, quando você conhece mais a palavra, muito mais sinais que apontam para esse momento. Por exemplo, quando você estuda sobre a estátua de Daniel, você está vendo o momento final chegando, acontecendo. Só que para muitos é como se fosse uma placa, um sinal de trânsito em coreano. Eles estão vendo acontecer. Ele está vendo o sinal, mas ele não sabe o que significa. Então, o papel da igreja nesse evento é exatamente traduzir. Ou seja, decifrar esse enigma para o mundo nesta hora. Está vendo algo que não consegue decifrar. Exatamente. E a igreja que conhece o segredo, ela vem decifrar esse enigma. Você está dizendo, olha, está vendo aqui? A Bíblia diz isso aqui. A Bíblia diz isso, diz isso. E aí nós vamos, de uma forma muito prática e objetiva, e Jesus foi muito prático e objetivo quando ele fala acerca deste momento profético que nós estamos vivendo. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, e os discípulos ali reunidos com ele, já estavam já no final do ministério, os discípulos perguntam para ele quais os sinais. E os discípulos perguntam, estando sentado no Monte das Oliveiras e chegando os discípulos em particular, a palavra registra em particular, ou seja, Jesus falou em particular. Quando você fala em particular para alguém, significa o seguinte, algo que não é para que muitos, de certa forma, é um segredo. É um segredo para aqueles que estavam perto dele. Exatamente. Jesus falou em particular, e o que eles questionavam é o seguinte, olha, quais os sinais que haverá de ser evidenciados da sua vinda? Quais os sinais? E aí é o seguinte, Jesus responde para eles, da mesma forma, em particular. Jesus fala com eles o seguinte, se ouvires de guerras, de rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é misto que tudo isto aconteça. E ainda o Senhor Jesus diz para ele, levantará nações contra nações, reino contra reinos, haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Ou seja, a igreja, através deste evento, ela quer decifrar esse enigma, quer apontar, quer trazer a evidência, o aspecto profético contido em cada um destes eventos, que a humanidade, ela está vendo, está contemplando, mas não está entendendo o que está acontecendo. Esse é o papel da igreja nesse momento. E há um outro texto da palavra que é muito relevante nesse aspecto, é quando o próprio Senhor Jesus diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. E, na verdade, elas não estão começando agora a acontecer, elas já vêm acontecendo há algum tempo, então está mais próximo ainda. E existem outras passagens bíblicas que apontam para este momento, que falam exatamente do toque das trombetas. Gostaria que você estivesse evidenciando isso, aclarando. O livro de Apocalipse fala, inclusive esse tem sido objeto de estudo e de seminários nossos, sobre as sete trombetas que estão registradas no Apocalipse, e quantas delas, dessas sete, estão associadas à igreja, ao tempo desse projeto de salvação. As três primeiras trombetas, elas evidenciam sinais claros de perda. A Bíblia fala sobre um terço do verde na terra. A Bíblia fala sobre um terço dos animais marinhos. A Bíblia fala sobre um terço dos rios. Ou seja, são três trombetas que têm um reflexo direto em sinais na natureza. Ou seja, os sinais na natureza, eles dizem respeito a essas trombetas. Essas trombetas não serão audíveis de maneira física, com o som que se propaga pelo meio. Não. Essas trombetas são sinais. Só que a Bíblia usa essa alegoria da trombeta, mas ela diz o seguinte. O que vai significar que essa trombeta tocou? É quando você identificar, por exemplo, que um terço do verde foi destruído. Perfeitamente. Nós já tivemos muito mais do que isso. E interessante que cada uma dessas trombetas que foram tocadas, e certamente você vai evidenciar, houve uma potencialização deste toque. Ou seja, não parou, não cessou. Não parou, ela continuou piorando. Ela continua evidenciando. Você falou um terço do verde. Olha, esse ano nós tivemos um dos maiores eventos relacionados a incêndios no Brasil e no mundo. Ou seja, evidenciando que a primeira trombeta, os efeitos dela continuam sendo evidenciados. É isso mesmo. Aí você tem um terço da água doce no mundo. Todos os países sabem, todos os governantes sabem que um dos elementos de maior procura, de maior busca e de maior valor pela escassez no planeta nos próximos anos é a água doce. Porque o ser humano está estragando tudo que tem. Então é mais uma trombeta que já tocou. Ou seja, é mais um sinal que já aconteceu. E você tem um terço dos animais marinhos. Que foi a segunda trombeta. Que foi a segunda trombeta. Segunda trombeta. Eu troquei a segunda pela terceira. Um terço dos animais marinhos. Há muitos anos, eu me lembro ainda, muito jovem na igreja, participando dos seminários, nós já trazíamos um relatório de um grande oceanógrafo, já que custou. 1970. Exatamente. Década de 70. Ele já afirmava que isso aí já tinha se superado. Já havia uma perda muito maior do que um terço dos animais marinhos no planeta. Então nós estamos vendo as coisas acontecerem. E o objetivo nosso, ao fazer essa proclamação, é relacionar esses sinais bíblicos para dizer às pessoas, olha, chegou o momento de olhar para o alto. Perfeitamente. Pastor Josias, nós estamos chegando já ao final do nosso programa. E nós sabemos que o alcance vai ser realmente algo representativo. A igreja está comprometida com este momento. Nós estamos realizando convites. As pessoas pelas quais nós temos abordado, levando os convites, têm se sentido lisonjeadas e desejosas de participar. E isso é o resultado da oração da igreja. Nós estamos orando, né? Nós estamos orando para que o Senhor possa estar nos dando graça, né? Nos convites e o Senhor está nos dando graça. E nós sabemos que este evento, ele será marcante. E muitos serão aqueles que haverão de ser alcançados. Glória a Deus. Pelo toque da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Vão ouvir esse toque para estarem preparados para ouvir o último. Perfeitamente, perfeitamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. E nos sentimos alegres e honrados com a sua participação, a sua audiência. E continue participando conosco, tendo dúvidas com relação, algo relacionado à igreja. Esteja nos enviando a sua dúvida. E o nosso programa, nós estaremos aqui para responder os seus questionamentos, as suas dúvidas. Portanto, nós chegamos aqui ao final. Despedimos, pastor Josias, com a paz do Senhor. A todos vocês que participaram conosco, nos deram a honra da sua audiência. Nós despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto